Para você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar, estádio plotado. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Bola em jogo para você, ligado na Globo. A arbitragem para esta partida vem de Mato Grosso, Wagner, Rio e Iapita, com Fábio Rubinho e Marcelo Grando nas bandeiras. Alinor da Paixão, Rafael dos Santos, são os árbitros adicionais, aqueles que ficam na linha de fundo. Agora apertou e tocou a bola para fora. Recebe. O torcida gostou da trama. Mané, vai para a jogada individual. Olha que boa bola. Pispalma o goleiro. Que pancada. No rebote. Ele bate bem na bola. Forte. Mas errou o alvo. Fábio Rubinho. O que aconteceu? O que aconteceu? Ficou pedindo falta, não ouvia pito, não. Pode ir para dentro e concluir para o gol. Bateu para o gol. Golaço! 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 Alex Telles! Boa bola na esquerda Recebe o Alex Telles Boa movimentação Essa é sempre uma solução Jogar pelo alto Movimentação lá pela direita Do ataque E o árbitro Capita o fim da primeira etapa 1 a 0 E a bola está em jogo Para você ligado na Globo Começa o segundo tempo Encostou Neymar Sensacional o goleiro Que defesa Alex Telles Jogou para frente Ganha o arremesso lateral Neymar Não passou tão bem assim Ele vai para cima mesmo Bola foi boa E agora tenta ser rápido No contra-ataque Vai decidir sozinho Foi Fominha E aí finge que não ouviu Ele arriscou Ele fez uma jogada Que ou era um golaço Ou era uma boca Ou era um golaço Ou alguém ia xingar Baixou a cabeça e foi embora E aí fica torcendo Para não acontecer nada No outro lance Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Mané Mais uma vez ele encara a marcação Tentou o passe Conseguiu a jogada Recebe o Alex Telles Cabeçou Cristiano Ronaldo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Cristiano Ronaldo Bola para o fundo do gol Empata o jogo Para o fundo do gol Quando o goleiro chega Bate na bola E não consegue nem agarrar Nem se palmar É quase impossível Não ficar na conta dele Chega a bola lá do lado direito Bom drible Vai para a jogada De fundo O lançamento feito Fica entre um lançamento Ou um chutão para frente Você pode escolher Viu E abre para ele Cruzou Dentro da área Chance do gol Chuta para fora Essa alteração aí caiu Mexida boa Não é errada a substituição Faz ligação direta lá com o campo de ataque Grozovic Consegue se ajeitar ali E ficar com a bola Boa bola Na esquerda Cristiano Ronaldo Levou por Para o gol E vai para a rede Fim E vai para a rede Até a próxima Voltão Tchaik 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 Virou o jogo Agora é aquela história Como é que vai encarar Como é que vai assimilar o golpe Esse Especialmente está sendo um jogo Estranho E neste momento O árbitro apita Fim de jogo Muito bem Terminou então a noite de quarta-feira Amanhã o Globo Esporte Vai acompanhar todos os lances Desta quarta-feira de futebol